E aí rapaziada Tudo bem? Tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis E se você já conhece, rapaz, muito obrigado por estar aqui de novo Rapaziada, o negócio é o seguinte Mano, muita gente pede dicas de como deixar sua moto zero Sempre minhas motos estão aí bem cuidadas, bem novinhas Eu ia gravar um vídeo na meia alta agora Só que tem um pessoal brincando lá na garagem E aí ia até trabalhar no áudio E ia ficar uma coisa legal Então eu vou gravar aqui em casa Como que a gente tem? A gente tem uma moto aqui em casa, certo? A ML de manobras, rapaziada ML de manobras está ali E vou estar gravando para vocês aí, certo rapaziada? Queria agradecer No último vídeo teve bastante comentário positivo Falando da câmera e do áudio Estou com o áudio da câmera agora, mas já vou colocar o áudio externo Estou focando bastante em Qualidade de vídeo, qualidade de áudio E qualidade de edição 2020 vai ser o ano do mundo do canal Estou me esforçando bastante no vídeo por dia Então se você puder, deixe o seu like Se inscreva no canal para ajudar a gente E compartilhe o vídeo com algum amigo Se cada um mandar um vídeo aí para um amigo Bastante gente vai conhecer o canal Consecutivamente a gente vai aumentar as views E blá 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 Certo? Curte o vídeo aí Como deixar a sua moto zero Pessoal gostaria de lembrar vocês que eu estou realizando uma rifa de apenas R$4,00, certo? R$4,00 é o valor O prêmio é R$500,00 Ou um LS2 rapaziada Vou deixar para vocês aqui o link na descrição do vídeo Fechou? É essa aqui Rapaziada, não vai focar infelizmente Mas também na descrição do vídeo eu estou fazendo um sorteio da meiota Meiota de graça aí para vocês Com R$17,00 na conta Vale muito a pena vocês participarem Todos os links que eu vou citar aqui Vai estar aqui na descrição do vídeo Para ficar mais fácil para vocês Fechou? Depois o vídeo encosta lá E vamos sem muita enrolação aí Começar a mexer na motinha rapaziada Pessoal O recomendado de você fazer esse processo É sempre estar com a moto lavada, tá? Sempre estar com a moto lavada Antes de fazer esse processo Porém como a moto está aqui no meu apartamento Eu não tenho condições de lavar a moto A moto já está limpa Mas não tem como eu lavar a moto Vai sujar toda a minha sala Então se você estiver com a sua moto aí Normalmente você vai estar na garagem, né? Não vai estar no seu apartamento Primeiramente lava a sua moto Depois faz esse processo Fechou? Só para deixar bem claro para vocês Eu vou deixar as marcas Dos produtos que tiverem marca Os que não tiverem marca Eu vou deixar exemplificado para vocês aqui Aí vocês procuram na sua quebrada Ou no Mercado Livre Onde você pode achar Certo? Eu não vou deixar o link do Mercado Livre Porque eu não comprei no Mercado Livre Eu comprei em loja física Mas as coisas são bem baratinhas Para quem não conhece pessoal Essa aqui é a minha moto, certo? É a ML 160 Fechou? Anos de 1986 Minha relíquia Vou mostrar para vocês aí Motinha dos mínimos detalhes, rapaziada Toda cromada O pessoal me pergunta se eu saio com ela Eu não saio com ela, rapaziada Essa moto que é meu troféu Fechou? A motinha está pela do carnírio, mano Aqui está a chave Como vocês conseguem perceber, pessoal Uma moto fica parada aqui em casa Ela está com bastante pó, entendeu? Aqui no tanque Vou mostrar aqui a tela para vocês, ó Ela fica com bastante pó, entendeu, rapaziada? Dá para ver bastante pó, entendeu? Quando você inventa de fazer polimento Ou lavagem na sua... Ou lavagem a seca na sua moto com pano E a moto está com pó, rapaziada Você risca toda a pintura da moto Porque os pozinhos pequenininhos Eles são como se fossem um grãozinho, entendeu? Quando você pega o pano e tira Ele risca a pintura Então eu vou estar ensinando vocês aí Como retirar o pó da moto aí Sem danificar a pintura Fechou, rapaziada? Uma das coisas que você pode estar usando aí Para tirar o pó da sua moto, rapaziada É essas luvinhas de microfibra aqui Ela tem essas cerdas E atrás é liso Minha está até meio sujinha Mas aqui é a cerdinha, certo? E aqui é liso Ela serve tanto para você tirar o pó da sua moto Sem riscar E tanto para você lavar a moto, entendeu? Você pode mergulhar ela Na solução com shampoo Lavar a sua moto E depois só lavar a luvinha de novo O bom é que você não precisa ficar apertando É só você encaixar ela na sua mão Igual eu fiz aqui com vocês, ó É só encaixar ela na sua mão E ela está pronta para ser usada Vou estar demonstrando agora para vocês, rapaziada Como você faz para utilizar Identificou a superfície que está com o pó, rapaziada? Vem bem de levinha assim, ó E vai tirando o pó Pode ver que já até realçou o brilho, rapaziada Vem aqui assim, ó Com as cerdas Vai jogando o pó como se você estivesse tirando o pó de uma mesa, entendeu? Tá aqui Só vim tirando o pó, entendeu, rapaziada? Você faz isso em toda a sua moto, rapaziada Tá aqui no painel, ó O painel a sua, a gente vai observar que está com bastante pó Um aqui Droga para cima O pó já sai E não danifica Pode parecer até besteira, tá, rapaziada? Mas muita gente usa esses panos de chão aqui assim, ó Panos de chão Ou até toalha de banho assim, a toalha de rosto Para estar tirando o pó da moto Esse material, ele é bem grosso, rapaziada Muito diferente do pano de microfibra Isso aí vai acabar com a pintura da sua moto E vai deixar bastante riscado No tanque isso aí mata a moto, entendeu? Então Investe 20, 30 reais naquela luvinha Porque ela dura muito Tem mais de um ano que eu tenho a minha E eu recomendo, rapaziada Vale muito a pena Outro cuidado que eu sempre tenho com a minha moto, rapaziada Depois das lavagens É não deixar a corrente seca Por quê? Você geralmente lava a corrente com diesel e detergente Para estar tirando toda a graxa que fica acumulada Que fica respingando, fica feio Suja a moto E eu sempre lubrifico com elas Pode estar usando graxa branca Ou desengripante Ou WD-40 Eu uso esse desengripante aqui da Proteg Vou mostrar para vocês Eu recomendo ele, rapaziada Não é muito caro E ele é bom, certo? Aqui na quebrada eu paguei 8,50 Vou estar mostrando para vocês aí como que passa Parece uma coisa besta Mas tem muito iniciante aí que acabou de comprar a moto E não sabe como é que funciona Aí pessoal, como vocês podem reparar A moto está bem limpinha Pode ver ali que a relação está bem limpa também Sempre que você pegar É só agitar Vai ter essa tampa e esse tubinho Só colocar o tubinho aqui Deixar a moto no neutro E ir passando, rapaziada Esse simples passo, pessoal Evita o desgaste prematuro aí da sua relação Certo? Isso aí deixa a vida útil da moto maior, mano Quanto mais você lubrificar Menos vai desgastar a moto aí E você vai ter menos prejuízo Entendeu? Para você estar deixando o seu tanque aí bem brilhoso Que nem o meu, rapaziada Eu vou te recomendar uma cera Que é a cera que eu uso É a cera polidora da X-Max Certo? Quem trabalha com DT ou essas coisas Não recomendo essa cera de mercado Mas esse vídeo aqui eu estou trazendo para o pessoal Que não tem muita condição de comprar ceras mais caras Certo? Vou estar recomendando essa É uma cera que eu uso Tanto na minha CBR Quanto nas minhas motos de pequena cilindrada E nunca me deu dor de cabeça É só saber aplicar Que fica muito legal o resultado Faz muito tempo que eu não aplico nessa moto Mas vocês podem ver aí Que o resultado dela está muito top Vou estar aplicando para vocês verem agora Certo? Vocês vão precisar de uma coisa, pessoal Vocês vão precisar desse material aqui, rapaziada Estopa para polimento Vocês vão pegar É como se fosse uma lã Olha Vocês vão pegar E vão repartir em dois pedaços Um pedaço você vai usar com a massa de polir E o outro passo você vai deixar só para dar o brilho Entendeu? Faz uma bolinha Essa bolinha aqui vai ser A gente vai usar para pegar o material E essa aqui vai ser sem nada Que a gente vai deixar para dar o brilho Fechou, pessoal? Só para deixar claro É o jeito que eu faço, tá? Não é verdade absoluta Tem vários jeitos de fazer Eu estou falando do jeito que eu faço Nas minhas motos O pessoal pergunta Como que minhas motos estão sempre limpas Estão sempre brilhando Então é o jeito que eu faço Nas minhas motos Se você tiver outro jeito Só você fazer na sua casa Fechou? Bom, pessoal Vamos lá Como eu comentei com vocês Vamos precisar de duas bolinhas de estopa Uma com o produto Que eu vou aplicar agora Já até abri a minha cera aqui Certo? Só você molhar um pouquinho Não precisa molhar muito, pessoal Você vai fazer movimentos circulares agora Para aplicar na peça Pode ver que eu não aplico muito Eu faço primeiro uma camada Depois eu faço a outra camada Pode até passar no cromo Não tem problema Depois que você espalhou a primeira camada Eu faço a segunda camada Depois que você espalhou tudo certinho, pessoal Você pega outra bolinha Que não tem produto E aí sim você começa a dar brilho Você pode dar brilho tanto com a estopa Ou com o pano de microfibra, pessoal Sempre fazendo movimentos circulares Sempre deixando a mão bem leve, rapaziada Para você não arriscar o seu tanque Para você saber se o seu polimento ficou bem legal, pessoal Você pode passar o dedo aqui, ó Você vai sentir muito lisinho Comparado a outra parte que não está polida Depois que você fizer o polimento Você pode fazer esse teste Você vai sentir a pintura bem lisinha, pessoal Enquanto mais você esfregar Mais vai dar o brilho Movimentos circulares Fazendo bem devagar, ó Só passando para lembrar vocês, rapaziada Que esse vídeo é simples Mas está dando um trabalhão para fazer Toda hora eu tenho que ficar mudando o foco Mudando a câmera Colocando em cima do sofá Colocando em cima do tambor Então quem puder deixar o seu like e se inscrever no canal Vai me ajudar bastante E é isso Espero que vocês estejam gostando do vídeo Olha o maquinário que a gente está fazendo aqui Só para trazer um conteúdo de qualidade para vocês É nóis Bom, pessoal O vídeo foi isso Um vídeo bem simples Trazendo dicas para iniciantes que nunca tiveram moto Para estar fazendo os primeiros cuidados com essa moto Se você achou esse vídeo legal Quer me ajudar Deixe seu gostei aqui no vídeo E se inscreva no canal Comenta aí se você gostou da qualidade do vídeo E se você quer a parte 2 Desse vídeo tutorial aqui Fechou? Muito obrigado por assistir até aqui E até amanhã E até amanhã